Samão 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 Samo Passa Filhos de Gandhi, Badauê Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado, um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lá do congado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Atender Babá Obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sul e jexá Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Atender Babá Obá Netos de Gandhi Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sul e jexá Filhas de Gandhi Na onda do birimbau Agitarei meu carnaval Skidindal 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 Na onda do birimbau Skidindal Skidindal Agitarei meu carnaval Skidindal Skidindal Amém. 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 Oh, importante desembargador Se dá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz extinção de cor e toda a cidade é poxa A força que mora na água Não faz de extinção de cor que toda a cidade é do chum É do chum O canto do negro veio lá do alto É belo como a íris nos olhos de Deus, de Deus E no repique, no batuque, no choque do aço Eu quero penetrar no laço afro que é meu e seu Vem cantar, meu povo, vem cantar com você Bate os pés no chão, moçada, e diz que é lei Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa me faz chorar Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa me faz chorar Tu és uma vela dos velos, traz paz e riqueza Ê, pérola negra Pérola negra e meia eu, minha pérola negra O virão do Ipiranga as margens placidas Do povo herói dobrado recumbente E o sol da liberdade E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e ó ladrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso Brasil, um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu e sonho ilímpido A imagem do cruzeiro resplandece Givente pela própria natureza És bela, és forte, um pavido, um colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe gentil Pátria amada, Brasil Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos Campos tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada Igual ladrada Salve, salve Graço de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas Estrelado Pedido verde louro Desta flâmula Paz no futuro E glória no passado Mais fernes da justiça Clava forte Verás um filho Tu não foge a luta Nem treme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe gentil Pátria amada Brasil Música 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 Música